É Maria, a Mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. É Maria, a Mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. E logo vieram, esta noite, que vamos celebrar a Nossa Mãe, Nossa Senhora da Caravagem. Também amanhã a festa da Santíssima Trindade, em linda essas duas grandes festividades. Que tal você saudar a pessoa que está do lado e dizer uma boa noite, um paz e bem, um bem-vindo, bem-vinda. Para a gente se sentir confortável nessa celebração. Então, nesta noite, que celebramos Maria e também celebramos a Trindade, um de nossos batizados em nome da Trindade. Lembrando, então, nesta noite, o nosso sinal da cruz, o título é o nosso batismo, cantando juntos, em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, e o nome do Espírito Santo, que fala na Trindade, e Maria, que nasceu desse Pai, e concebeu Jesus em sua maternidade, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Gerenosa, que nem de vocês não gostariam de ser uma pessoa pura e santa como Maria, na verdade. Está no lugar dela, ou cada um ocupa o seu lugar, mas nós podemos, então, nos purificar e nos santificar, também pedindo o perdão de nossos pecados. Amém. Querdade, Senhor, Querdade, Senhor, Querdade de nós. Querdade, Senhor, Querdade, Senhor, Querdade de nós. Eu peço a Virgem Maria aos santos anjos, a voz em paz. Eu peço que alguém a Deus é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Querdade, Senhor, Querdade, Senhor, Querdade de nós. Querdade, Senhor, Querdade, Senhor, Querdade, Senhor, Querdade de nós. Glória sobre o coração, nosso Deus, que é todo poderoso, cheio de bondade, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Maria, quando soube que ela ia ser a Mãe do Senhor, então ela cantou Glórias a Deus. Uma pantalha para frente, por favor. Isso. Nós vamos cantar juntos o Glória o Magnífico que Maria. Amém. 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 Santa Calé de infeliz, Maria Calé é o Salvador, o que Deus faz sempre com o que diz. Enquanto os povos aceitam a lei, passa de pai para filho o seu dom, das gerações ele é mais do que ver, ele é Deus Pai, ele é bom. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração a calé de infeliz, olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, que me deixeu e me quis. O orgulhoso ele sabe dobrar, o poderoso ele sabe enfrentar, o pobrezinho ele defenderá, não nos abandonará. O povo dá glórias ao Senhor, seu coração a calé de infeliz, Maria Calé é o Salvador, o que Deus faz sempre com o que diz. Quem tem demais, qualquer dia vai ter, porque tem fome e não tem pra comer, quem passa fome e comida terá, eis a justiça virá. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração a calé de infeliz, Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração a calé de infeliz, Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração a calé de infeliz, Ele promete que cumpre o feliz. Aos nossos pais ele um dia ajudou, ele é fiel e jamais enganou, E estamos perto da era do amor, bendito seja o Senhor. Agora nós vamos juntar todas essas orações ao Deus que quisesse, que o vosso ver, assumisse a natureza humana, no seio da Virgem Maria. Concedei, nós lhes pedimos, que proclamando o nosso Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho que é Deus, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos, dois séculos. Amém. Os convido então para que possam sentar para ouvirmos a palavra. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. E sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com seto de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai ao Cristo, 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 E o rei se encante com nossa beleza Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Com o rei se encante com nossa beleza E o rei se encante com nossa beleza E o rei se encante com nossa beleza E o rei se encante com nossa beleza Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Com o rei se encante com nossa beleza Aleluia, 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 aleluia Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor! O anjo entrou onde ela estava e disse Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado de a salvação. O anjo, então, disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontrasse graça diante de Deus, eis que concederás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacob, e o Senhor reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço o amigo? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sobra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado São, filho de Deus. Também, Isabel, tua parenta, concedeu o filho, Maria disse, Este já é o sexto mês daquela que era considerado estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em segundo a tua palavra. E o anjo de Deus, Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Agora é hora De silêncio interior E deixar Cristo falar Sua mensagem de amor Agora é hora De silêncio interior E deixar Cristo falar Sua mensagem de amor E as palavras do Santo Evangelho Doem todos os nossos pecados Amém Te convido para que possam sentar um momento Toda a comunidade agronômica se preparou Durante todo o serviço Todas as noites aqui na nossa igreja Diferentes pastorais se reuniram Rezaram o Santo Terço Todas as noites Muita gente veio a rezar E se prepararam Porque é importante celebrar o dia da Padroeira Mas é importante também sempre ter esse ritmo De oração e consagração A Nossa Senhora Que bom Então parabéns a toda a comunidade que se reuniu Rezou E hoje está aqui novamente Chamam o dia que antecede A festa dela Celebrando juntos E dizia na primeira leitura Do livro do Apocalipse Que apareceu um grande sinal No céu Era uma mulher Descida de sol Então se via aquela mulher Grandiosa Uma Um esplendor Do sol E também ela tinha uma coroa na cabeça Ela estava para dar a luz Um filho E quando estava para dar a luz De um filho Aparece então O dragão Que quer devorar o filho Não é isso? Deus salva então esse filho Que é Jesus Na verdade Quando Jesus nasceu Já começou a ser perseguido Ele teve que fugir lá Por Egito Depois Se escondeu por trinta e poucos anos Porque o dragão Era óculos Queria então Devorar O filho Dessa mulher Maria Que iria nascer Então nós podemos nos perguntar hoje Esses dragões Acabaram Ou continuam Quais são os dragões de hoje? Nós temos hoje um grande dragão Chamado O dragão da guerra Não estão acompanhando Quantas vidas Não está sem fome Essas guerras Muito bem Nós temos Um outro dragão Que o homem mesmo está criando Faz tempo que ele começou a criar E continua alimentando esse dragão Chamado O dragão De não cuidar da natureza E não cuidar do planeta Na verdade E daí o que está acontecendo? O dragão está destruindo o próprio homem Na verdade As questões climáticas Porque se o homem agisse diferente Não estaria acontecendo tudo isso no nosso clima E a pergunta é também Até quando O homem vai continuar ainda Alimentando esse dragão? Certo? Quanto tempo ainda nós vamos alimentar esse dragão Que ele mesmo vai nos destruir? Por exemplo Você falou muito das enchentes Do Rio Grande do Sul Não é verdade? Tá A água é de um porto alegre Uma chuva transitada Mas muitas vidas poderiam ser preservadas Desse dragão Se o homem Tivesse feito suas prevenções Dizem os estudiosos Cientistas Talvez Essa enchente Seria uma parte Daquilo que aconteceu Se a partir do ano 77 Os governantes Por exemplo De Porto Alegre Tivessem dado manutenção Às contenções Isso Tivessem dado manutenção Não teria acontecido Por isso Para a cidade de Porto Alegre Porque as alturas das comportas São 6 metros Da altura E elas foram se alimentando E o homem foi entrando Embatindo Então se tivesse dado A manutenção Nas comportas Não teria acontecido Dentro da cidade de Porto Alegre Então tem dragão que é esse Que não age Quantos dragões que nós temos Que precisam ser Eliminados Ou que esses dragões Precisam tomar Outras decisões Nós temos hoje Um outro dragão Chamado O dragão O dragão da fome Quantas pessoas não moram Da fome Todo mundo Como é que nós vamos Atacar esse dragão Isso Nós temos o dragão Da droga Que estão batendo Esses dragões que estão Nós devorando E quando o anjo apareceu Ela disse Faça-se em mim Segundo a tua Palavra Na verdade O anjo apareceu E ela estava disposta A agir A agir conforme a Deus A agir conforme a Deus E que cada um de nós A agir conforme o anjo Aparece em nossas vidas Possamos dizer assim Aqui estou Todos juntos Aqui estou Passa um pouco de silêncio O Espírito Santo Nasceu da vida de Maria Na igreja católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém A liturgia é o nosso olhar Para a mãe caravagem E em cima nós temos Então a nossa oração Pedindo a ela Presente junto Mãe do caravagem Intercedem por nós Todos juntos Maria Mãe do caravagem Intercedem por nós Maria Mãe da igreja Velai pelo Papa Pelos bispos E por todo o clero Nós vos pedimos Maria Mãe do caravagem Intercedem por nós Maria Cheia de graça Tem compaixão De vosso povo Que passe por tantas aflições Nós vos pedimos Nós vos pedimos Mãe do caravagem Intercedem por nós Maria Rainha da paz Abençoa com teu manto Os povos em guerra Conflitos E inspirai-lhes a paz Nós vos pedimos Maria Mãe do caravagem Intercedem por nós Maria Maria Abençoa todas as lideranças De nossa comunidade CPC Pastoral da saúde Pastoral do idoso Ministros Catequistas Movimento de irmãos Grupos de oração Coroinhas Equipes de canto Equipes de liturgia Enfim Todos os que prestam algum serviço voluntário Nós vos pedimos Maria Mãe do caravagem Intercedem por nós Agora então Olhe para a homenagem A homenagem A homenagem A homenagem A homenagem Dirija a ela Uma prece A sua prece Que você necessita Nessa noite Que você gostaria de pedir Ou para alguma pessoa Que me pediu a oração Toma isso Vamos reunir todas Reunir todas essas orações E colocá-las nas mãos de Maria Dizendo Maria Mãe do caravagem Me recebei por nós Podemos sentar e vamos para o nosso momento As orações Podemos sentar e vamos para o nosso momento As orações Loura O minute Todos os que estão Vamos送 desafios Como seja Mãe do car independence Ó Senhor, nossa vida em ação, para mudar a emissão. Muitos cachos lutam, sem tornar o fim. Hoje santo é o santo e força no caminho. Muitos cachos lutam, sem olhar o fim. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudar a emissão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudar a emissão. Toma, Senhor, nossa vida em ação. Para mudar a emissão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudar a emissão. E desejamos para que a nossa missa, nesta noite, seja aceita por Deus, Pai, que é Todo-Poderoso. Terceiro, ó Senhor, propôs as mãos deste sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignado, Deus, a Deus, a perceber esta população da Vossa Igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do Vosso Filho Unigênico, para que possa alegrar-se nesta solidariedade com a celebração destes mistérios. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 é justo e é digno, e é nosso dever de salvação, dá-nos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo e Deus eterno, e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. A Vígia Maria recebeu com fé o anúncio do anjo, e a sombra do Espírito Santo acolheu com amor, em seu ventre puríssimo, aquele que era para salvar todos os seres humanos e quis nascer entre eles. Assim, verdadeiramente, cumpriram-se as promessas feitas a ira Israel, de modo nefavo, realizou-se a esperança das nações. Por elas, os colos dos anjos da alegria, e se eternamente na Vossa presença, se unem a nós nesta noite, cantando o santo e montando o telão, mas devendo paz. O Senhor é santo, Ele sabe, o Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele sabe, o Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele sabe, o Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele sabe, o Senhor é santo, eu posso sentir. 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 Na verdade, o Senhor é santo, eu posso sentir. toda a santidade. o Senhor é santo, eu posso sentir. 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 beranjor, o Senhor é santo, eu posso sentir. Pai nosso, que estás do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, O bom ao nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Tem mãos dadas, mãos dadas, eu amassei contigo. Quando as pessoas estão em paz, estão com as mãos dadas. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Então, agora, se ele faz a pessoa que segurou o tomão, que é a unidade da paz. Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 Queremos ficar sentados. Ó Deus, que nesta noite nos deste abraço e venerá a Vossa Mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Conceder a todos que estão nesta celebração e participarem da nossa festa, recebam as bênçãos da Virgem de Carabá. Por Cristo Senhor nosso. Amém. No primeiro momento nós vamos ter, esperando alguma vez os avisos, ou depois dos avisos, o convite para a festa. Depois vamos ver um pequeno estalho apontando a Nossa Senhora. Alô. Os avisos a gente vai deixar para depois, para a coroação. Então, como já estão sentados, vamos ouvir mais um pouquinho, ou talvez tem gente que nunca ouviu, a história de Nossa Senhora de Carabágio, fato que aconteceu há 592 anos atrás. Foi na cidade de Carabágio, limites dos estados de Milão e Vereza, e na divisa de três dioceses, Cremona, Milão e Bérgamo. Era o ano de 1432, época marcada por divisões políticas e religiosas, ódios, ódios, heresias, batida por bandidos e agitada por facções, traições e crimes. Além disso, teatro da Segunda Guerra, entre a República de Veneza e o equilíbrio do Cabo de Milão, passou para o poder dos veneciãs em 1431. Pouco antes da aparição, em 1432, uma batalha entre dois estados assustou o país. Neste cenário de desolação, às 17 horas de segunda-feira, de 26 de maio de 1432, acontece a aparição de Nossa Senhora a uma camponesa. A história conta que a mulher, de 32 anos, era tida como piedosa e sofredora. A causa era o marido, Francisco Barola, um ex-soldado conhecido pelo mau caráter e por bater na esposa. Maltratada e humilhada, Joaneta colhia pasto em um prado próximo, chamado Mesolengo, distante dois quilômetros de Caravage. Entre lágrimas e orações, Joaneta avistou uma senhora que, na sua descrição, parecia uma rainha, mas que se mostrava cheia de bondade. Dizia-lhe que não tivesse medo. Mandou que se ajoelhasse para receber uma grande mensagem. A senhora anuncia-se como Nossa Senhora e diz, Tenho conseguido afastar do povo cristão os merecidos e iminentes castigos da justiça divina e venho anunciar-lhes a paz. Nossa Senhora de Caravage pede ao povo que volte a fazer permitência, jejue nas sextas-feiras e vá orar na igreja no sábado à tarde, em agradecimento pelos castigos afastados, e pede que lhe seja erguida uma capela. Como sinal da origem divina da aparição e das graças que ali seriam dispensadas, e ao lado de onde estavam seus pés, brota uma fonte de água límpida e abundante, existente até os dias de hoje, e nela muitos doentes recuperaram a saúde. Joabeta, na comissão de Porta-Rossa, leva ao povo e aos governantes o recado da Virgem Maria para solicitar-lhes, em nome de Nossa Senhora, os acordos de paz. Apresenta-se a Marcos Seco, Senhor de Caravage, ao Tuque Felipe Maria Responte, Senhor de Milão, ao Imperador do Oriente de Constantinopla, João Paleólogo, no sentido de unir a Igreja dos Gregos com o Papa de Roma. Em suas visitas, levava ânforas de água da fonte sagrada, que resultaram em curas extraordinárias, prova da veracidade da aparição. Os efeitos da mensagem de paz logo apareceram. A paz aconteceu na pátria e na própria Igreja. Até mesmo Francisco melhorou nas suas atitudes para como a esposa Joabeta. Sobre ela, após cumprida a missão de dar a mensagem de Maria ao povo, aos estados em guerra e à própria Igreja Católica, os historiadores pouco ou nada falam. Por alguns anos, foi visitada a casa onde ela morou, que, com o tempo, desapareceu de um armário-mato. A história da chegada em nossa cidade se deu como os primeiros moradores em pastagem, no início do século XX. Hoje, agronômica, que migraram da região de Rodeio e Ascura. Entre eles, destacava-se o senhor Ângelo Finardo, descendente de italianos, que teve a iniciativa de construir um moratório particular, em honra à Nossa Senhora de Caravaggio, pois os primeiros imigrantes italianos que aqui moravam eram oriundos de Caravaggio, na Itália. O senhor Ângelo Finardo conservava um quadro de Nossa Senhora de Caravaggio, trazido pelos primeiros imigrantes. Esse quadro foi colocado no oratório, onde o pessoal começou a se acostumar a prezar. Em oratório, eram feitas no correr do ano várias festinhas para os colunos. Os lucros eram guardados para futuramente se construir uma capela. Assim, em 1925, foi abrida a primeira capela da coluna, sendo de madeia, que era abundante naquela época e naquela região. Foi então oficialmente benzida e sendo escolhida como padroeira Nossa Senhora de Caravaggio. Para lá foi levado o quadro que era cultuado no oratório do senhor Ângelo Finardo. Hoje, prestando homenagem pela sua proteção, vamos simbolicamente coroá-la como Nossa Mãe, Nossa Rainha. Com muita fé, devoção e gratidão, acompanhamos este momento. imitando. Podemos voltar, né? Podemos ficar sentados e voltar no nosso olhar para o corretor central. Nesta noite, a família Pessati, na área do oeste, estará te ajudando na doação e a cantora é a milênia Pessati. a família Pessati. a família Pessati. Amém. 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 E as relações te proclamarem Agora eu também te irei Tu és bendita, oh mãe Tu és bendita, oh mãe Bem-aventurada Surgiu um grande sinal do céu Uma mulher vestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há por que se comparar Pensei no pai que ele te criou Seu criado de coroa De coroa Oh mãe Oh mãe Oh mãe Oh mãe Nossa carinha Te coroa Oh mãe Nós te coroa Oh mãe Te coroa Oh mãe Nossa carinha Nossa carinha Oh 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 Oxente Imaculada A todos os correcirão Quem vão me levar alguém A todos os correcirão Crivante Em Quincos A todos os correcirão Há ặc Então No Obs cient Quantas Amém. 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 Uma salva de balma. Aplausos Neste momento eu convido toda a comunidade, além de agente alunar, homenagear Nossa Senhora Tem muitas pessoas da comunidade que também fizeram aniversário, fazem aniversário nessa semana, nesse mês Mas o nosso líder, Frei Camilo, está de aniversário hoje E ele gosta de chamar todo mundo para que a gente cante parabéns Não é verdade? Toda a missa ele chama Hoje nós vamos chamar ele para nós cantarmos os parabéns Vamos todo mundo cantar os parabéns para ele? Aplausos Podem sentar um pouquinho para os avisos por gente de exame É um peitorão naqueles que corta tudo Eles também cortam... Acho que eles sabem do... Eles vão testar e eles devem ir para o quarto É uma gratificaçãozinha do CPC É uma gratificaçãozinha do CPC É uma gratificaçãozinha do CPC